Vou parar aqui, ó. Se eu apagar isso aqui, ó, veja o que vai aparecer ali embaixo. Ó, tá vendo? Ele tá dando o quê? Ele tá dando Rasponse 200. Gustavo, o que é 200? 200 quer dizer que a requisição, ó, foi ok. Mas qual é o conteúdo? Aí ele não vai dizer, né? Aí você tem que colocar aí, ó, Conteúdo.Taste. Assim. Tá certo? E aí você, ó, roda e aí vai vir o valor. Tá bom? Então a gente já viu que tá funcionando, ó. Tá pegando o código de lá.